Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Família Soares. E hoje, hoje a gente vai fazer um desafio dos alvos. A gente vai usar essa norte aqui, que o seu alvo vai ter um tiro, ó, pra gente usar e acertar os alvos. Vai ficando cada vez mais difícil. Aí a gente coloca um caderninho pra gente fazer a marcação. Então vamos começar? Bora! Ó, primeiro a gente vai ter que acertar essa garrafinha. Vai eu e o papai também, né? Na hora do papai, eu vou... Uau! Conta pra mim. Aqui, ó. Esse é o caderninho. Que a gente vai ter que marcar o quadrado com o X dentro. Aí... É... Quem completar primeiro? A cada ponto é um risco. Eu já fiz um. Pode? Uhum. Vixe, mano. É embaçado. É que eu não tenho costume. Pode ir? Pode. Ah, moleque. A tampinha vem até em mim aqui. Bora. Vamos anotar lá. Um ponto pro papai. Ó, pra quem não sabe... P é de... Pedro, que é o meu nome. E ver é de Vitor, que é o nome do meu pai. Agora, ó, como vocês podem ver, não tá no mesmo lugar que a gente tava ali. Que aumentou o grau de... A gente tava aqui, né? Uma distância aqui de um metro e pouquinho. Agora deve ter um pouco mais de dois metros a distância. Vamos ver. Dois e meio. Quase é atirador de... Minha vez. Pronto. Agora é a vez do papai. Tá valendo? Tá. Ai! Nossa! Bateu um... Bateu um negocinho na minha cabeça. Você acabou o vídeo? Não. Ah, tá. Despausa. Vai lá. Pronto. Agora é a minha vez de novo. Vamos ver, então. Pronto. Ó, papai, eu vou ter que acertar essa tampinha. Ainda, tá meio escuro. Ai, essa tampinha aqui. Não vira não, pra ficar ruim em gravação. Opa. Normal, põe em pé. Aí, deixa assim. Preparar? Sim. Pra filmar esse tiro? Hum, que tiro foi esse? Uau! Uau! Vamos ver. Não valeu, hein? Vamos ver se agora vai, então. Tá valendo. Agora é o papai de novo, hein? Pronto. Pronto, agora é o papai de novo, hein? Saio na rua só de juju. Ai, 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 ai. Vai. Eu só vendeu o chuchu. Ai, ai. Vai. Quero só ver. Pode ser? Pode. Preparado? Não. Não. Vamos lá anotar. Vem cá anotar. Vem cá anotar comigo. Agora a gente vai aumentar o grau de dificuldade. Já tava, eu não acertei nenhuma. O papai acertou, agora vai ter que ficar mais difícil pra mim. Ó, agora aumentou de novo o grau de dificuldade. A gente tem que dar aqui e acertar a mão na mesa. Pá! E agora a gente vai tirar a mesa, né? E vai ser a tirador de elite. Lá o malquinha dela. E agora é no chão. Todo mundo vai passar o banquinha. E mais pra trás um pouquinho. Vai ter que ser a partir dessa linha aqui, ó. Essa. Isso, deita aí. Vamos tirar o banquinho. Vou deitar junto com você pra gravar o seu primeiro tiro. Peraí que eu vou dar um zoom aqui. Peraí. Valendo. Derrubou, mas não acertou. Não, mas valeu. Não, tem que acertar no alvo. Alvo é alvo. Não valeu. Você acertou no alquim gel, menos na tampa. Essa não conta. Vamos lá. Pronto, agora o papai tá lá e vai ter que acertar tampão aqui. Valendo. Nossa, que difícil, mano. Eita! Vem na minha mão aqui, ó. Quase, quase. Primeiro é assim mesmo. Vai lá. Vai ser legal. Vai ser. Bora. Vem na doze. Tá valendo, hein. Ó, você acertou de novo, mas não derrubou. Pronto, agora vai vir o papai ali, ó. Vou ter que acertar um pouquinho de gel aqui. Pode ser? Pode. Que isso? Você não acertou. Quer ver? Filma esse risquinho aqui Boa Vamos aumentar o grau de dificuldades Eu só acertei o mais fácil Agora o grau de dificuldade Eu aumento mais ainda Que é o último Não vai dar pra fazer x Porque senão o vídeo vai sair muito longo Aí A tampa vai ter que ser aqui Lá em cima Vai ser bem difícil Porque o tiro vai ser de lado Não vai ser de frente Vai ser de lado Vai ter que ser daqui Se posiciona ali já Cadê a arminha? Então o tiro vai ser de lado, né, Pepe? Sim Com o objetivo de acertar lá em cima Espera aí que eu vou filmar de um lugar melhor Deixa eu ver aqui Vai lá Minha vez Então lá vai, hein Pra finalizar Essa batalha Vai lá, Pepe Quero ver você acertar Pro trem ficar emocionante Vou dar um zoom lá em cima Eita Mais pra cima um pouquinho da próxima Vamos pra trás aqui Pronto Agora é vez do papai tentar acertar Tá valendo? Tá Dá um zoom Vou encerrar esse vídeo aqui No segundo a tentativa Eu vou acertar, hein Quase Preparado? Aham Então vai Ah, Pepe Mais pra cima um pouquinho Pronto Agora é vez do papai Acertar Tá valendo? Aham Eu tô muito mal Que eu só acertei a primeira Então pega aí essa aqui Yeah Não, não Filma Essa bosta VTRP Arroba Tchau, obrigado Vai ter que treinar Dá uns tirinhos VTRP